que estão investindo nesse ramo de negócio, né? Vamos ver a reportagem. Você, Fábio Guilhem. O Jean criou há um ano um software inovador. Ele ajuda o agricultor a emitir nota fiscal eletrônica sem a burocracia que geralmente esse serviço traz. A empresa está crescendo e já tem 50 agricultores cadastrados em 10 municípios paranaenses. Hoje o nosso software é bem simples de usar. Nós somos um software de emissão de notas fiscais eletrônicas do produtor rural, que visa reduzir e eliminar a perda de tempo, dinheiro e estresse do produtor. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta que o produtor de qualquer idade, qualquer grau de conhecimento, consegue utilizar com facilidade e reduzir em até 90% o tempo que ele gasta, seja com nota fiscal de papel, como é mais comum hoje no Paraná, ou seja, aquele que utiliza um sistema gratuito da receita ou qualquer ferramenta paga já existente no mercado. Agora, o desejo do Jean é conseguir uma vaga na Evoa, a aceleradora sem fins lucrativos de pequenas empresas de Maringá. Ele está bem confiante que vai conseguir essa oportunidade para o negócio dele. O nosso faturamento, inclusive, em dezembro e janeiro, na transição de 2021 para 2022, a gente conseguiu crescer em relação ao faturamento mais de 20 vezes. Então, a gente pretende crescer ainda mais aqui dentro da Evoa. O número de startups cresceu 69% aqui em Maringá no último ano, segundo o levantamento do SEBRAE. Ao todo, são 178 empresas desse formato aqui na nossa cidade. E o SEBRAE oferece consultoria para esses novos empreendedores. O papel do SEBRAE é facilitar a jornada do empreendedor em todas as fases do negócio dele, desde uma fase mais de ideação, uma fase que o negócio já está operando, e até depois na jornada de crescimento dessa empresa. Então, o que o empreendedor pode contar? Com programas, treinamentos, mentorias e qualificações aqui com a equipe especialista do SEBRAE em toda essa jornada do empreendedor, que certamente ela demanda muito do empreendedor, ela é desafiadora, mas com o acompanhamento adequado, ela pode ser mais facilitada. Não que será simples, mas ela pode ser mais facilitada e mais assertiva. As startups são empresas pequenas que estão começando. Geralmente, são ideias que resolvem problemas de um determinado setor. As startups surgem para resolver problemas existentes no mercado, que até então não são resolvidos, ou gerar experiências melhores para problemas já existentes. Então, esses negócios, como eles utilizam muita base tecnológica, utilizam a internet, que já está disponível hoje com alta velocidade, smartphones mais potentes, computadores, quando eu condenso tudo isso, quando eu aproveito tudo isso, eu crio negócios que antes não eram possíveis serem criados. Quando eu passo a criar esses negócios, eu passo a ter soluções mais ousadas no mercado que possibilitam esse crescimento e que outras empresas ou pessoas possam utilizar isso no seu dia a dia de forma mais fácil, mais prática e mais acessível. Para a gente é muito satisfatório ver que a nossa ferramenta tem dado certo entre os produtores rurais. A gente está tendo um resultado muito positivo entre eles, a gente sempre pede feedback para eles, eles sempre dão sugestões de como ficar mais fácil para eles usarem. Então, a gente faz uma pesquisa entre eles, melhora a ferramenta, muda uma coisinha. Às vezes, uma simples alteração no nosso software faz com que o produtor economize quase um minuto, digamos assim, no tempo de preenchimento. Então, para ele, o bom é que quanto mais tempo ele economiza, ele consegue gastar de fato no campo, plantando, colhendo, enfim, e aumentando cada vez mais a renda dele. Aqui é um exemplo de startup, mas tem muitos exemplos aqui em Maringá. E Maringá é uma cidade que está desenvolvendo mesmo e crescendo muito em se falando de startups. Então, dá um alô para você que está me assistindo aí. Você tem uma vontade de criar uma startup. Falar, eu só sei, eu tenho vontade de criar minha empresinha, fazer uma startup, mas eu não tenho incentivo, eu não tenho apoio. Agora é a hora. Tira uma foto da televisão que estão acontecendo aqui em Maringá inscrições para o programa de aceleração das startups sem fins lucrativos, entendeu? O site está aí para você entrar. Evoa.com.br Entre, veja, fale com eles e boa sorte. Só que as inscrições vão até amanhã, então você tem que tomar uma decisão de hoje para amanhã. Quer montar a sua startup? Agora é a hora. E boa sorte para você nesse novo empreendimento, tá bom? Bruno Guerra de Me Chamando. Está certa essa manchete que você me passou? Pior que está, Sá. Tá? Posso chamar do jeito que você escreveu? Vai lá. É isso mesmo? É isso mesmo. Atenção. Assaltantes. Assaltantes. Assaltantes.